O Pia Pá Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Ó minha alma Retorna a tua paz Como criança Bem tranquila No regaço acolhedor de sua mão Minha mãe É a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me informar Me amar Ó minha alma Retorna a tua paz No regaço acolhedor de sua mão 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 No regaço acolhedor de sua mão